A notícia é, cume em tempo recorde e mais uma vítima fatal no Aconcagua. O guia argentino, Matias Sergo, bateu o recorde de ascensão mais rápida do Aconcagua, no dia 19 de fevereiro. Ele percorreu todo o trajeto da rota normal, indo de Plaza de Mulas, a 4.300 metros, até o cume, a 6.962 metros, em apenas 3 horas e 20 minutos. Assim, ele baixou em 12 minutos o tempo registrado pelo americano Tyler Andrews em 2022. O total para a subida e descida da montanha foi de 4 horas e 36 minutos. São cerca de 9 quilômetros de subida e 7 de descida. Sergo é um montanhista experiente e coleciona outros recordes na montanha mais alta dos Andes. Em 2018, ele escalou essa montanha pela rota 360 em apenas 27 horas e 2 minutos. E ultrapassou o equatoriano Nicolás Miranda, que levou 28 horas para fazer o mesmo trajeto em 2017. E em 2020, ele bateu seu próprio recorde, completando o percurso 360, que sai de Penitentes, sobe até o cume e volta por Rorcones, e depois até Penitentes novamente, em 25 horas, 23 minutos e 58 segundos. Além da velocidade, ele também possui o recorde de quantidade de cumes em uma temporada. Primeiro, ele fez 10 cumes em uma só temporada, superando Alejandro Randiz, que possui 5 cumes. E em 2020, aumentou para 13 o número de cumes em um mesmo ano. Ele já esteve no cume do Alconcagua 36 vezes. O recorde atual de subidas por uma mesma pessoa pertence a Javier Gutierrez, que já escalou essa montanha 50 vezes. O montanhista contou que antes de chegar ao cume, começou a sofrer com câimbras na perna. Mas, após uma breve pausa e uma massagem feita por um amigo, ele continuou e chegou ao topo. Lá, encontrou outros amigos que haviam motivado ele. Cergo, que havia optado por subir de tênis, então trocou o calçado por um par de botas que seus amigos haviam levado para ter mais segurança na descida e iniciou o retorno. Ele contou que no começo da descida ainda sentia dores e andou mais devagar até que voltou a correr. Segundo Cergo, todos que estavam na montanha estavam felizes por ele e o motivaram a continuar. Ele diz que esse apoio fez com que a experiência fosse ainda melhor e assim agradeceu a todos em suas redes sociais. Além dessa notícia, tivemos um outro acidente fatal. Infelizmente, não são apenas notícias de superação que chegam do Alconcagua. No dia 17 de fevereiro, o montanhista eslovaco Peter Knappel, de 36 anos, faleceu após chegar ao cume da montanha. Ele estava escalando sozinho, sem guias. Não se sabe se ele tinha experiências em outras montanhas de altitude, mas seu perfil nas redes sociais mostra ele como um amante da natureza e apaixonado por pesca. Atualmente, não é obrigatória a contratação de guia para subir ao Alconcagua. Todavia, o eslovaco foi submetido a consultas médicas e exames clínicos enquanto estava no parque e seu estado de saúde era bom. Segundo disse a equipe de resgate do Alconcagua, abre aspas, no momento dos exames médicos estava tudo dentro da normalidade. Seu último check-up antes de subir aos acampamentos de alta altitude era normal. Podemos dizer que ele subiu rapidamente. Parece que chegou ao cume muito tarde ou chegou muito alto e exausto à noite porque o primeiro grupo que estava subindo o encontrou no dia seguinte pela manhã, fecha aspas. O eslovaco é a quinta pessoa a morrer no Alconcagua nesta temporada. E você, o que achou dessas notícias? Deixe sua opinião nos comentários. Essa notícia foi extraída do Portal da Montanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma